É o Joãozinho da Padrão Chegou na Tata Essa é chiclete Mamãe, prende essa novinha Que na madrugada ela faz maior sucesso Mamãe, prende essa novinha Que na madrugada ela faz maior sucesso Sobe em cima da mesa É da bagaceira Toda paratinada Deixa de beber no copo e vai pra boca da garrafa Pra boca da garrafa Pra boca da garrafa Ela tá bebata Ela tá bebata Ela tá bebida e mamãe quer nos processar Ela tá bebata Ela tá bebida e mamãe quer nos processar É o Esculacho Fica de quatro Ela tá loucona e tá descendo até embaixo É o Esculacho Fica de quatro Ela tá louca e tá descendo até embaixo Ela tá bebada, ela tá bebada, ela tá bebida e mamãe quer nos processar Mamãe, prenda essa novinha, que na madrugada ela faz maior sucesso Mamãe, prenda essa novinha, que na madrugada ela faz maior sucesso Sobe em cima da mesa, é da bagaceira, toda paratinada, deixa de beber no copo e vai pra boca da garrafa Pra boca da garrafa, pra boca da garrafa Ela tá bebada, ela tá bebada, ela tá bebida e mamãe quer nos processar É um esculacho, fica de quatro, ela tá loucora e tá descendo até embaixo É um esculacho, fica de quatro, ela tá louca e tá descendo até embaixo Ela tá bebada, ela tá bebada, ela tá bebida e mamãe quer nos processar Ela tá bebada, ela tá bebida e mamãe quer nos processar